Os moradores e condutores do bairro de Safende estão indignados com a situação de vazamento de água que já se perdura há vários dias e que tem causado dificuldades na travessia para outras áreas da zona. Este problema que persiste há alguns dias tornou-se a escuregaria e perigosa, impedindo a passagem normal dos moradores e tráfego de veículos. Uma situação que tem causado transtornos significativos para a comunidade. Conforme relatam os moradores deste bairro, a situação do vazamento de água está a trazer vários constrangimentos nesta via de Tarabatida. A comunidade não precisa ir para uma zona, a estrada também tem muitos anos e... A comunidade não precisa ir para um apoio para a comunidade de uma situação de zona. A minha primeira culpa é a culpa dos moradores de ali. Para que toda vez que o governo vem aqui enganado, a gente não está votando em primeiro lugar. A gente não está esquecendo a nossa zona, mas aqui está. É a primeira vez que isso aconteceu, que a coisa ali já tem anos, a gente não se enganou a fim de passar. Nada que muda. A gente imagina uma zona com mais de mil moradores ali, com crianças, com tudo que passa para uma coisa ali. Talvez seja agroalimentário e desgoto está a ter a feriça. Um dos condutores e distribuidor de pães mostra-se preocupado não somente com o vazamento, mas também com a situação da estrada que se encontra em péssimas condições, uma vez que impede a passagem e o funcionamento normal nesta via, tanto para as pessoas como para as vetoras. A gente está deslocando todas as armas, o distribuidor de pães, duas armas do garante, no terreno, a gente está trazendo com o serviço de trabalho. Moradores apelam a quem de direito a tomar medidas para a resolução destes problemas o mais urgente possível. A gente está pedindo a ADS para melhorar a situação, mas a situação está péssima. A gente está em situação, a gente está conseguindo fazer o serviço. A gente já dura até se está enganado. Imagina um tempo de chuva, a gente não está ficando em casa. Nunca está a trabalhar e nunca está na área, não. Para a moda, estrada, que até permite. A mim, sim, a mim ainda fica prejudicada, para a moda. Paz, nunca estava para trazer meninos. Jardim, ainda fica sem dinheiro, para a moda. Estrada. A nossa turcosa não tem de pender, estrada. Nunca pode sair de noite, para a moda, caro, que até entra. A costrada tinha um projeto de uma câmara anterior, tudo era placa de baixo. Mas fica largado ali. Sobre esta situação, entramos em contato com a empresa responsável em matéria de distribuição de água, a fim de obter um esclarecimento sobre este assunto, tendo em conta que se trata de um problema que afeta tantos moradores e condutores que circulam nesta via. Entretanto, até o fecho desta reportagem, não obtivemos resposta. Entretanto, é um problema que afeta tantos moradores e condutores que circulam nesta via.